Uma lenda viva dos rodeios brasileiros, Tião Procópio, esteve no 36º aniversário de Vila Rica. Aos 63 anos, continua sendo o juiz de rodeio. Ele contou um pouco da sua história. Estou há 43 anos na estrada e pela primeira vez aqui em Vila Rica, fiquei surpreso de chegar aqui e ver o nível do rodeio dos competidores aqui, os touros muito bons. É a primeira vez, como eu disse, mas é uma surpresa. A estrutura, tudo aqui está... Como a gente viaja o Brasil inteiro, está nos melhores rodeios, aqui está em um nível bem elevado já pela distância, pelo lugar, que é mais difícil as coisas aqui. Agora a gente pode falar que você é uma lenda viva, porque você começou montando em touro aos 20 anos. Tião Procópio, o povo tem que gritar! Esse é o cowboy sem medo e o cowboy do amor! Esse hospital de amor, cuidar do povo que precisa da cura do canto! Atenção, o São Procópio abriu a grande bandeira, mas Tião aproveitou novamente! Cadê o povo? Eu nasci praticamente já com três anos de idade, já estava montando em cavalo, sete anos montando em bezerro, e a gente viveu sempre essa vida. Então a gente está por amor mesmo, e como se transformou num esporte, o rodeio, a gente sempre acompanhou junto. Eu montei durante dez anos no rodeio profissional, andei machucando, eu fui campeão do rodeio de barretos, e fui o primeiro brasileiro para os Estados Unidos a montar touro lá também. Isso na década de 80? 80, é, em 1980. E a gente não tinha o rodeio de touro aqui no Brasil ainda. Eu fui para os Estados Unidos de 80, fiz escola lá, comecei a participar de um rodeio profissional lá, e aí voltei para o Brasil no meados de 80, que tinha vencido o meu visto lá já também, e aí trouxe os equipamentos, as coisas e tudo, que a gente não tinha aqui ainda, e comecei a levar, fazendo a apresentação. Eu só tinha o rodeio de cavalo. Para você ter uma ideia, quando eu fui campeão de barretos, o prêmio do rodeio de cavalo já era um carro, e o prêmio do touro foi uma televisão, 14 polegadas. E eu fui campeão do rodeio. E de lá para cá, a coisa veio crescendo, e está aqui no que está hoje. Hoje a gente está tendo uma final da PBI hoje, começou ontem, a gente já tem, está com acho que 15, acho que mais de 15 brasileiros participando da final mundial nos Estados Unidos. Então, e aqui no Brasil também, sabe, o rodeio de touro é uma das principais atuações do rodeio, então a coisa andou bem. Agora, ao longo desse tempo, o rodeio veio aí evoluindo, né, novas técnicas, quer dizer, você foi o percursor de tudo isso. Como é que você vê hoje o rodeio nos dias de hoje? Não, é assim, quando a gente começou, era tudo mais difícil, porque as arenas, os bretos, não era preparado para tudo, né. E com o desenvolvimento a gente veio adequando e fazendo como isso é feito nos Estados Unidos hoje. E o rodeio hoje é um esporte, considerado um esporte, considerado um esporte, e os peões se profissionalizaram muito, né. Hoje os peões são um atleta, um verdadeiro atleta. E se ele não encarar dessa maneira, entendeu, como um esporte, uma profissão, ele nunca vai chegar no topo, né, vai chegar no campeão de rodeio. Tchão Procopio hoje, aos 63 anos, continua sendo juiz, está na arena, quer dizer, vai continuar ainda, Tchão? Então, eu comecei como peão, né, mas eu já tinha touro na época. E aí, quando eu parei, né, de montar, eu continuei com os touros, porque eu tinha touro de rodeio. Mas aí eu desanimei um pouco os touros e continuei organizando o rodeio e julgando os rodeios também, né, como eu estou até hoje. Hoje eu estou aqui em Vila Rica como juiz, né, julgando o rodeio. E uma outra coisa que eu fiz também, que eu acho que foi importante na minha carreira, foi em 2008, né, eu já tinha parado de montar, eu parei em 90, por causa de vários acidentes que eu tive, meu ombro começou a luxar, já quebrei duas cravic, eu tenho um pino no joelho. Então, o esporte é bem violento. Em 2008, em Barretos, no rodeio de Barretos, eu fiz um desafio, né, para montar num touro lá, para o Hospital do Câncer, que é hoje o Hospital do Amor. E eu montei num touro na época, era um dos melhores touros. Tinha um campeonato, campeonato da Cristal, era um dos melhores touros da época. E eu fiz o desafio nele. E quase parei, deu 7 segundos e 40 e poucos. Já estava com quantos anos? Estava com uns 50. 50? 50, é. E arrecadou mais de 2 milhões no Hospital. E aí, em 2018, eu fiz outro desafio, né, num outro touro bom também, um touro do Paulo Emílio. E aí eu já fiquei menos, fiquei 6 segundos, aí me derrubou, acabei quebrando a cravícula. Mas foi uma coisa boa, né, que a gente fez aí. E arrecadou quanto? O Hospital arrecadou mais de 1 milhão, o Hospital deu 1 milhão e 400 e pouco. Então é isso aí, a gente está aí até hoje por amor mesmo no rodeio. Agora, você vai fazer o desafio aí para montar de novo em touro para o Hospital do Câncer ou não existe a possibilidade? Eu brinco com o pessoal, né, que ficou doido comigo, né. O Hospital fez um desafio com 50, outro com 60, em 2008, 2018. Aí eu falo, pessoal, em 2028 eu vou fazer outro com 70. O pessoal fica doido. 70 anos, mas o desafio aí me montar. Agora, Tiago, hoje valeu a pena vir em Vila Rica pela primeira vez, a estrutura, você já falou. Valeu a pena vir aqui. Valeu, valeu. Eu gosto muito do Norte aqui. Tanto é que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando o Eduardo Braga foi governador do estado do Amazonas, eles me chamaram, eu fui lá, eles compraram uma estrutura, levei toda uma estrutura para lá, eu fundei, eu rodei lá no Amazonas também. Eu gosto sempre de estar abrindo o caminho. E aqui a gente está aqui, entendeu, o convite do pessoal do prefeito, e o Didair, né, que está o organizador, que está fazendo o evento aqui, e convidou, a gente veio. Cara, obrigado por você conceder essa entrevista para a gente. Qual o recado que você deixa aí para o pessoal do mundo do rodeio, as pessoas que às vezes têm preconceito do rodeio? Eu acho que muitas, às vezes, muitas pessoas as pessoas acham que tem aqueles maltratos, né, já no nível dos touros, mas não é, isso aí não existe. A gente é que é do meio, que sabe, conhece. Hoje, por exemplo, não digo às vezes aqui, mas no estado de São Paulo, mas no sul, no sudeste, tem companhias de rodeio lá que fazem uns investimentos monstruosos, né, foi feito agora lá no estado de São Paulo uma compra lá, o cara, não para nada, desculpa, o cara entrou, quis entrar no rodeio lá, gastou mais de 2 milhões comprando touro. Agora, você acha que o cara paga 2 milhões numa boiada, entendeu, já teve negócio lá de 300 mil num touro, o cara paga 300 mil num touro, ele vai judiar daquele touro, vai maltratar aquele touro? Não dá, né. E hoje, se pode fiscalizar, entendeu, os touros são, tem veterinário, todos os rodeios, é ração, é o animal mais bem tratado. E é um animal que está no rodeio ali, tanto o cavalo como o touro, eles são, praticamente hoje tem genética, são criados para aquilo ali. E quando ele, tipo, não dá para o rodeio, que é um animal mestiço, nunca tem um animal puro, PO, puro, que serve para reprodutor, no rodeio. Então, se ele não estiver no rodeio, ele já virou bife há muito tempo, entendeu? Então, o rodeio é a salvação dele, é o contrário do que vocês pensam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL